Fala galerinha do canal Insights sobre Tecnologia Tec2, eu sou o Guilherme Alves e estamos trazendo agora para vocês a análise completa do Lenovo Vibe K6 Plus. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e deixe aquele like para comprar aquele cafezinho da manhã. Lembrando que eu fiquei usando esse aparelho durante uma semana como aparelho principal e vou dizer para vocês o que eu achei desse monstrinho. Lembrando também que eu estou gravando esse vídeo com o Moto G4 Plus e em breve teremos o comparativo entre o K6 Plus e o Moto G4 Plus. Vamos aqui mostrar um pouquinho do aparelho. Aqui é a traseira do aparelho, ele conta com leitor de pressão digital bem rápido, tem flash dual LED, câmera traseira 16 MP, o corpo dele é em metal, aqui o nome da Lenovo, o alto-falante Dolby Atmos, a entrada micro USB para transferência de arquivos e para o carregamento do aparelho. Aqui o alto-falante Dolby Atmos que ele é bem alto e o som fica bem legal, aqui são os dispositivos capacitivos, não são iluminados, lembrando disso, isso é um ponto negativo, porque se você estiver no escuro, você fica ruim para ver esses botões. Aqui é o botão liga-desliga, o botão para aumentar e diminuir o volume, a entrada para cartão, cartão não, peço desculpas, a entrada para fone de ouvido, a tela dele, bem interessante. Aqui não tem nada, vamos aqui para o aparelho. Ele vem já equipado de fábrica com Android 6.0 Marshmallow. Ele, até a data de publicação desse vídeo, é possível encontrar nas lojas virtuais desse aparelho, na faixa de 971 reais. Esse preço é um preço bem legal para o que ele oferece. Ele tem um peso de 169 gramas, dimensões de 151 por 76 por 8,4 milímetros. Então, 151 milímetros por 76 milímetros de largura e 8,4 milímetros de espessura. Ele conta com o chipset Snapdragon 430, 1,3 GHz, GPU Adreno 505, ele conta com 3 GB de RAM e memória interna de 32 GB expansível até 128 GB. É uma memória bem interessante, dá para colocar os seus principais arquivos, músicas, jogos, dá para usar tranquilamente. A tela dele é de 5.5 polegadas, resolução 1080 por 1920 pixels, densidade de pixels de 401 ppi e a tela dele é IPS LCD. Vamos aqui ligar o aparelho. Ele é um aparelho bem rápido. A interface aqui da Lenovo, bem interessante. Lembra muito o Android puro. o Android puro. A tela dele possui uma boa qualidade. Isso aqui para o AnTuTu. Fazer aquele teste que vocês sempre pedem, ver quanto ele marca em números, desempenho dele em números. Isso aqui de novo, teste novamente, teste novamente. Agora é esperar, carregar, que aumentar o volume para vocês ouvirem a qualidade do áudio. Olha que legal! O aplicativo Tutu parou quando estava em 99%. Coisa boa! Não suportar, então perdemos esse tempo todo para não dar certo. E aqui de novo então, né? E como vocês podem ver ele fez 43.729 pontos no AnTuTu. Aqui na posição, ficando atrás dos principais aparelhos como iPhone 7 Plus, iPhone 7, One Plus 3T, LeEco, Pro 3 e outros aparelhos. Ficando justamente na última posição. Meu aparelho Lenovo K53B36 com 43.729 pontos. Dispositivo e informação. Aparelho da Lenovo, modelo Lenovo K53B36, Android 6.0.1. A Octa-Core, Adreno 505, resolução de 1920x1080. Aqui mostra que a câmera traseira tem 16.1 megapixels. 3GB de RAM. Aqui a informação do núcleo. Aparelho, vocês viram que no finalzinho do teste no AnTuTu, o aplicativo parou. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas aí é só fazer de novo que dá certo, né? Vamos agora testar a câmera do aparelho. Aqui a câmera frontal. Aparecer aqui para vocês. Olá. Câmera frontal dele é muito boa. Tirar aqui a foto. Câmera muito boa. Com esse embelezador, ó. Eu já sou feio com o embelezador. Imagine sem o embelezador. Isso aqui, agora sem o embelezador. Com o embelezador. A câmera frontal é de 8 megapixels e que filma em 720p a HD a 30 fps. Vamos aqui para a câmera traseira. A câmera traseira dele é sensacional. Com 16 megapixels. Ele conta também com estabilização digital, autofoco, foco por toque, HDR, detecção facial e flash na câmera traseira. Certo? Vamos aqui tirar foto dos nossos companheiros de foto. e deixar o carrinho aqui. E o Max de lado. Dá um pouco de zoom. Ele perde um pouco de qualidade quando dá o zoom. que não é muita coisa. A câmera dele não é uma das melhores, mas que cumpre bem com o seu papel. Se dá para gravar aqueles momentos com sua família, com seus amigos. Ele atende bem. Tirar boas fotos sim. Ele grava em Full HD a 30 fps em 1080p. A câmera traseira. É uma boa resolução. A qualidade fica muito boa. Precisa aqui testar com flash. com flash. Não fica muito ruim, como vocês podem ver. Esse é um flash. Em sensores, ele conta com acelerômetro, sensor de proximidade, bússola, leitor de pressão, digital e microfone de redução de ruídos. Tem um microfone de redução de ruídos. Vou testar aqui alguns joguinhos que eu baixei. Lembrando que já tem uma semana que eu estou usando esse aparelho. E olha a coisa boa. Antes de gravar aqui no meu apartamento estava um silêncio. Só começar a gravar e começou a sair gente do prédio, ter um energético no carro. Mas vamos lá. Vamos aqui testar o Gunstar 4. Continuar. Nesse jogo ele apresentou um pouquinho de lag. Mas nada demais. A qualidade gráfica desse jogo é incrível. É muito boa. A qualidade gráfica desse jogo é incrível. É muito boa. Certo, vou jogar o completo para o vídeo não ficar muito grande para vocês. Diz aqui, Need for Speed. Impossível conectar o servidor. Verifica conexão de rede. Fica conexão de rede. O wi-fi está desligado. O wi-fi está desligado. O wi-fi está desligado. Olá pessoal. Se inscreva no canal aqui do meu amigo Alan. Do canal Plugados. O canal dele é muito bom. Vale a pena deixar aquele like nos seus vídeos. se inscrever. O cabo é sensacional. Abraços Alan. E lembrando mais uma vez. Se inscreva no canal dos nossos parceiros. Que está na descrição do vídeo. Descrição do vídeo. Se inscreva lá. Deixe aquela força pessoal. Pessoal bem empenhado. Que possui vídeos de boa qualidade. Vamos aqui. Testar o Subway Surfers. Opa. Cheque de ladinho o bichinho. Ele vaiênia do vídeo. Maricona. Ele estresse. Ele vai usar esse infração ao nosso tempo. Ele vai tratar mesmo isso. Elema para o principal de baile. Ele vai lancer. ele roda bem os subversus e outros jogos leves como ele pense no joguinho bastante eficiente esse jogo é viciante demais pessoal você que não tem nada pra fazer ficar jogando isso aqui é um ótimo passatempo certo então vamos aqui para o teste de qualidade dos vídeos esse aqui botar o vídeo do tecdules novo k6 plus volume no máximo pra vocês ouvirem então como vocês podem ver a qualidade dele é muito boa qualidade full hd muito boa vamos aqui botar uma musiquinha para vocês ouvirem posto aí aqui do youtube voltar para o youtube botar uma música aqui do amado batista para vocês não aguentei a saudade eu vivo ando pra você neste fim de semana eu quero ficar com você então como vocês podem ver a qualidade do áudio dele é muito boa ele é bem alto com o sistema Dolby Atmos muito bom mesmo isso aqui na internet pode ver que o site do tecdules vê que ele carrega bem rápido bastante fluido ele conta com uma bateria de 4000 mAh que dá para durar um dia de uso bastante eu uso bastante eu usando bastante esse aparelho em um dia eu esgotei a bateria dele então se você for um usuário moderado dá para usar em dois dias o aparelho sem problemas vamos aqui para as conclusões finais custando hoje né lojas virtuais na faixa de 971 reais e esse aparelho é uma boa opção para você tem outros concorrentes pela mesma faixa de preço que entregam bem menos do que ele um grande ponto positivo nesse aparelho é que ele tem uma bateria de 4000 mAh que dá para durar aí dois dias com uso moderado ele tem uma tela Full HD tela Full HD tela 5.5 polegadas ele é em metal grave em Full HD 1080p ele é um aparelho sensacional e um aparelho bastante bonito que lembra muito o Redmi Note 4 da Xiaomi como eu havia dito no vídeo do unboxing então é sim um aparelho que vale a pena a sua compra nessa faixa de preço até 1100 reais compensa bastante adquirir esse aparelho pois nessa faixa de preço um aparelho que custa nessa faixa e com 3GB de RAM e com outras características desse aparelho vale a pena sim a sua compra certo? mas o grande ponto negativo desse aparelho que há alguns momentos que eu estava usando as redes sociais e ele apresentou alguns lags ele começou a travar também usando WhatsApp, Facebook ele começou a travar mas na grande maioria das vezes ele roda tranquilamente em jogos pesados ele não é muito indicado porque ele apresenta lags mas dá sim para jogar ele entrega uma boa usabilidade um bom desempenho na questão de jogos não é um top de linha no desempenho mas é um bom desempenho o Senhor é um bom desempenho e quando a gente que está